Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana. Produção, joga no despede, que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria. É o seguinte, ó. Morre João Miguel, filho de Anderson Nunes e Maria Lina, que nasceu prematuro. João Miguel, filho de Anderson Nunes e Maria Lina, morreu nesta segunda-feira dia 31. O bebê nasceu prematuro, no sábado dia 29, após 22 semanas de gestação. A Organização Mundial de Saúde, o OMS, considera o parto prematuro, aquele que ocorre antes das 37 semanas de gravidez. O problema afeta 340 mil bebês todos os anos no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A assessoria de imprensa de Anderson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira, 31. Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos em solidariedade. A família, diz o comunicado oficial do youtuber. O humorista e a estudante de engenharia assumiram o relacionamento em outubro de 2020. Em março deste ano, divulgaram o sexo do bebê em um chá de revelação. Neste domingo, ele fez uma reportagem no Instagram em homenagem ao filho e a companheira. A mãe dele foi uma leoa demais. E nessa hora, a natureza me botou num lugar que eu nunca estive parado e sem poder fazer nada. Onde eu não tinha controle de nada. Só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias, mas só passando mesmo para saber. Escreveu na legenda da foto em que aparece segurando a mão do bebê. Gente, lamentável, né? Lamentável, eu suposto desejar aí meus pêsames para o Anderson Nunes. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais. Um abraço do Becker Hall e até mais.